Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler no mês de julho Que é o mês mais bonito do ano É o mês mais bonito do ano porque é o mês do meu aniversário Né gente? Então vamos dar boas-vindas ao mês de julho E vou mostrar pra vocês então aqui a minha meta de leitura A primeira leitura do mês de julho que eu pretendo fazer na verdade não é uma leitura É uma releitura de um dos meus livros favoritos da vida E o livro que eu pretendo reler em julho é O Nome da Rosa do Humberto Eco E na verdade esse livro aqui vai estar em dois projetos que eu faço nesse ano O primeiro deles é o meu projeto mesmo Que dentre as categorias que eu escolhi tem uma releitura E eu escolhi pra reler O Nome da Rosa E também está no desafio de julho do grande desafio do Curto Booktuber Que é ler um livro que tem uma polêmica que você não gostaria de estar envolvido E na verdade eu não gostaria nada nada de estar envolvido Nas polêmicas que a gente encontra em O Nome da Rosa Depois eu queria dar continuidade à série do cemitério dos livros esquecidos Que também é uma meta aí de leitura do ano Onde eu escolhi ler uma série Na verdade eu tinha escolhido As Brumas de Avalon Mas eu terminei recentemente, na verdade ontem A Sombra do Vento E eu gostei muito, então é uma série que eu quero dar continuidade E eu vou então ler o segundo livro da série Que é O Jogo do Anjo Do Carlos Ruiz Afon E gente Que livro maneiro Foi A Sombra do Vento Logo logo vai ter resenha aqui pra vocês Essa semana mesmo já devem estar entrando aí A resenha desse livro Porque foi uma das melhores leituras que eu fiz até agora E com certeza já é o favorito do ano Já é um dos favoritos da vida Então eu espero que O Jogo do Anjo também seja bem bacana Igual foi A Sombra do Vento Outra meta para o mês de julho Vou aproveitar aí que eu tenho uma semaninha de férias Somente Como me dói dizer isso Mas vamos aproveitar aí que esse mês é mais tranquilo, digamos assim Eu quero muito ler, finalmente Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada Da Carolina Maria de Jesus Que é um livro muito bem comentado aqui no Brasil E eu mostrei essa edição no vídeo do unboxing Logo que esse livro chegou Vou deixar um card e um link na descrição E com certeza é um livro que eu vou vir comentar sobre aqui pra vocês Porque é muito bacana Eu assisti uma palestra recentemente sobre um historiador Que estuda as obras da Carolina Maria de Jesus E assim, me encantei de verdade O próximo livro que eu vou ler é para a disciplina de literatura americana Então vou ler, ou pelo menos começar a ler A Cor Púrpura, da Alice Walker Eu já, na verdade, já até comecei a ler esse livro em e-book Mas quando o professor falou que a gente teria que ler esse livro para a disciplina Eu preferi comprar o livro porque dá pra escrever, dá pra marcar melhor Enfim, então também vai ser um livro que eu quero vir comentar com vocês É um clássico da literatura americana É um livro que além de ter um aparato social Ele vai falar também sobre o período aí bem conflituoso da história dos Estados Unidos Que foi o período entre guerras A próxima leitura de julho que eu vou começar provavelmente essa semana É o Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay Do grupo editorial Record, pelo selo Bertrand Brasil Gente, esse livro aqui ganhou o prêmio do Bram Stoker Award Então deve ser bem interessante Tem aqui um comentário do Stephen King dizendo que esse livro assustou ele pra valer E é suspense, é um thriller E eu gosto muito desse gênero Então tá aí a leitura da próxima semana E por último eu pretendo continuar lendo os contos da Lúcia Berlim Desse livro que é o Manual da Faxineira Publicado pela Companhia das Letras É um livro, gente, que a história da escrita, da autora Chamou muito a minha atenção Tanto que eu tô pensando aí, tô bolando um videozinho aqui pro canal Sobre esse livro Então conforme eu for lendo mais alguns contos Eu já venho falar sobre esse livro pra vocês Sobre a escritora Enfim Acompanhe então aqui o canal Se inscreva pra não perder esse vídeo que vai sair logo, logo Esse é um vídeo bem rapidinho Só pra mostrar algumas das minhas metas de julho Tô terminando também dois e-books no Kindle E quando eu terminar Vou falar um pouquinho deles pra vocês no vídeo de leituras Então é isso, gente Curta o vídeo Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo com os seus amigos E me acompanhe nas redes sociais Um beijo e até a próxima Tchau, tchau